Música Cuide-se bem para o grande dia E quando eu falo sobre cuidados, eu falo, é claro, de Clínica Corpo Ao meu lado está a Fabiana, ela que é coordenadora de marketing da Clínica Corpo Fabiana, é a primeira vez aqui na Feira Noivas, porque vocês desenvolvem um trabalho tão lindo, majestoso Cuidando das nossas noivinhas e noivinhas Não, esse ano é o segundo ano que nós estamos aqui, com bastante sucesso E está sendo maravilhoso para a gente Fabiana, quais são os serviços que vocês oferecem lá na Clínica Corpo? Bom, nós somos um hospital clínica, né? Então, na parte de hospital, nós fazemos todo tipo de cirurgia plástica Todos os procedimentos, desprótese, abdômen, enfim, todos os procedimentos de cirurgia plástica E além disso, nós temos a parte de atendimento multidisciplinar Dermatologia, odontologia, nós temos nutrição, nós temos estúdios de pilates Nós temos toda a parte de fisioterapia, dermatofuncional também, que tu cuida a parte de estética São todas as nossas especialidades Agora, como é que funciona esse programa voltado para as noivas? É, esse programa, na verdade, é uma consultoria de imagem, programa noiva, né? Então, ele é um serviço, na verdade, que é um planejamento de beleza e saúde A proposta desse serviço é justamente fazer com que os noivos Que também, na verdade, é extensivo para pais e padrinhos Todo mundo que está envolvido no casamento, no evento É fazer com que eles se preocupem também com ele mesmo, né? Com eles mesmos, na verdade Porque são tantos preparativos, né? A fazer um casamento envolve tantos itens E, na verdade, a gente queria que também eles se cuidassem, né? Então, assim, cuidar da pele, cuidar do corpo, da nutrição, pesos, enfim Tudo isso que envolve para estar bem no grande dia Agora, quem visitar o estande vai concorrer a prêmios? É isso? É isso Sempre a gente traz novidade para os nossos noivos, né? Então, quem vier aqui vai concorrer, vai preencher aqui o nosso cadastro E vai escolher entre aplicação de botox 10 sessões de massagem modeladora Aí nós temos tratamentos faciais Parte de odontologia, enfim Pode escolher aqui o que vai querer ganhar Quero dar os parabéns para você Você que trabalha com tanto afinco Com tanto carinho Inclusive para extensivo também para o restante da equipe Muito obrigada Muito obrigada Sucesso Bênçãos na vida de você Amém Obrigada A Mariana se casou em abril Em abril deste ano Mas antes ela fez toda uma consultoria de imagem Na verdade, uma consultoria do programa Noiva da Clínica Corpo Como é que você chegou até a Clínica Corpo? Então, eu já tinha recebido algumas indicações de outras pessoas da clínica Mas foi na Feira de Noivas do ano passado que eu vim na clínica e conheci o programa de noivas E eu já estava com alguns problemas Eu sempre tive, na verdade, problemas de pele e de acne E conheci o programa e resolvi tentar melhorar a pele para o casamento Mas a pele está muito bonita Então superou as suas expectativas, Mari? Superou Realmente, assim, em muito pouco tempo Porque eu procurei a clínica em janeiro e meu casamento era comecinho de abril Então, assim, eu tinha que estar com a pele ótima no final de março E realmente eu consegui isso e até hoje eu estou bem com a minha pele E o bacana é que eles prestam um acompanhamento também Pós-casamento Eles são muito, assim, simpáticos E a doutora Flávia, que foi quem me atendeu, ela era, assim, ótima Ela sempre me dava dicas do que eu podia fazer para melhorar Depois para manter a pele Então, assim, foi tudo muito bom Eu adorei Parabéns, a pele está linda Você é uma mulher linda Obrigada Sucesso sempre Obrigada E nada melhor que pessoas de excelente gabarito Pessoas que são altamente capacitadas para cuidarem das nossas peles Para cuidarem do corpo, enfim, não é? Para prestarem aquele atendimento todo especial para a gente É isso mesmo E mais uma vez, alegria, descontração, gente bonita E, é claro, muita informação Tomaram conta do programa VIP de hoje É uma pena Nós temos que ir embora No próximo tem muito mais informação Com entretenimento para você Aquele beijo grande, enorme no seu coração Lembrando, hein? Jesus está, sim, no controle de tudo Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!